Oi pessoal, aqui é o Romani e essa é a segunda parte do vídeo sobre contratação de pessoas, de formar uma equipe. Oi pessoal, essa é a segunda parte do vídeo sobre contratação de pessoas. Falei isso na vinheta já, né? O que você vai buscar nessa segunda parte? Você já pediu pra cada um contar um pouquinho da história? Se você ainda não viu a primeira parte, vai lá e assiste a primeira parte, depois volta e assiste essa aqui. Vou deixar aqui o link na descrição da primeira parte do vídeo. O que você vai perguntar? Depois que as pessoas já começaram a falar do porquê que elas devem trabalhar ali, elas já se apresentaram, você já se apresentou, você fez a pré-seleção, você vai começar a ter em mente, vamos supor, umas 3, 4 pessoas que você vai fazer uma próxima pré-seleção de pessoas que você acredita que tem mais interesse pra realizar aquele tipo de serviço, aquele tipo de trabalho que você tá buscando. E lembra de manter em mente as qualidades dessas pessoas que você tá buscando. Aí você vai perguntar pra ela, pergunte pra essas pessoas que estão ali, me fale quais você acredita ser suas principais qualidades e seus principais defeitos. Por que que essa pergunta é tão poderosa? Porque você vai ver através das qualidades dele, você vai ver, opa, peraí, o que que ele tá falando? Será que tá encaixando com o perfil que eu tô buscando? Mas as qualidades nem realmente é o que você tá buscando, porque isso a pessoa pode inventar ali na hora. Mas quando ela dizer os principais defeitos, quando ela buscar, você vai ver que aquilo pode entregar muito sobre a personalidade dela. Se ela disser, ah não, eu não tenho defeitos, peraí, será que ninguém não tem defeitos? Eu tenho, todo mundo tem defeitos, sim. E você vai perguntar, ah, até se ela disser que não tem defeitos, você tá vendo muito sobre a personalidade dela de acreditar que não tem defeitos. Ou você pode perguntar se a pessoa disser, não tenho defeitos, você pode dizer, e quais são os seus pontos de melhoria? Você pergunta pra ela, então quais você acredita serem os seus pontos de melhoria? E ali, você já buscou muitas informações. Quando ela diz os defeitos, você pode perguntar, o porquê que você acredita que esse é um defeito seu? E quando ela diz as qualidades, você também pode perguntar, por que você acredita que essa é uma qualidade sua? E vamos supor que ela diga uma qualidade que seja exatamente aquela qualidade que você tá procurando em alguém. Você pode fazer essa pergunta. Me conta um momento, vamos supor que seja uma pessoa que tenha boa comunicação. E você tá buscando uma pessoa que tenha boa comunicação e ela diga que essa é justamente a qualidade dela. Você pode perguntar pra ela, me conta um momento onde você demonstrou boa comunicação. Pra ver o que essa pessoa tem pra dizer. Como que vai ser a resposta dela. Se esse momento veio fácil, se esse momento realmente existiu, se foi um momento realmente de diferenciação. Como que foi essa história que ela contou ali? E pra você que tá buscando a vaga de emprego, busca ir preparado. Busca se conhecer bem, busca olhar qual a vaga que ele tá buscando e quais as características que eu tenho que podem se encaixar naquela vaga. Você já tem que pensar isso antes de começar a procurar se encaixar naquela vaga. Você tem que premeditar quais as características que ele tá buscando em você. E ali você vem. Qualidades e defeitos. Depois de falar qualidades e defeitos, você vai perguntar pra ele sobre histórico profissional. Me fala um pouquinho sobre os seus últimos trabalhos. Quanto tempo você ficou ali? Você olha, quanto tempo você ficou? Outra coisa, você pode até olhar isso no currículo dele. Algumas pessoas, por algum motivo ou outro, podem não ter levado o currículo. Mas você pergunta, quais são os seus últimos trabalhos? Me fala um pouquinho sobre os seus últimos trabalhos. Quanto tempo você ficou? Ah, por que você saiu? Por que foi o motivo que te fez deixar essa empresa? Você vai vendo, principalmente, se a pessoa começa a falar mal de outras empresas. Tanto nos defeitos, quando ela disser os defeitos dela. Quando ela disser por que ela saiu de outra empresa. Se ela começar a falar assim, não, porque outra empresa era... O patrão era chato e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela tende a falar mal de você no futuro. Uma pessoa... Acredite, a gente só consegue manifestar coisas que estão dentro da gente. Não importa se era realmente... Pode ser que o patrão dela realmente fosse chato. Só que se ela tem total autorresponsabilidade, o que ela vai dizer? Eu percebi que eu queria crescer mais e aquele lugar não iria me permitir crescer tanto assim como eu gostaria. Estou dando exemplo. Eu não sei qual vai ser a resposta de cada uma das pessoas. Mas a pessoa que tem autorresponsabilidade, ela pensa que ela é a responsável pelos resultados. Se a pessoa começar a dar desculpa falando mal da empresa, acredite. No futuro, ela pode sair da sua empresa falando mal da sua empresa e você não quer isso. Então, uma coisa que elimina muito os candidatos é justamente ficar criticando o antigo trabalho, antigas experiências. E como você vai fazer para validar isso ainda mais? Você vai perguntar. Me conte sobre experiências positivas e me conte sobre momentos desafiadores, momentos difíceis nos seus últimos trabalhos. Qual foi um momento muito difícil nos seus últimos empregos? A pessoa pode contar. Dependendo do que ela contar, se ela começar a ter um foco externo de achar que a empresa é o problema, acredite, ela vai começar a falar mal dessa outra empresa, de outras empresas. Agora, nesse momento difícil, se ela tem autorresponsabilidade, ela pode falar no momento, por exemplo, onde eu não consegui bater uma meta, que eu fiquei muito triste comigo mesmo, mas no próximo mês eu consegui bater aquela meta, inclusive com mais do que eu esperado. Eu sou uma pessoa que gosta de desafio. Estou dando esse exemplo, que seja uma pessoa que busca foco na solução e foco em autorresponsabilidade. Acredito que é um tipo de pessoa, sim, que geralmente a gente está buscando. E ali, vamos lá, você pegou qualidades e defeitos, e principalmente a pergunta que você está buscando é sobre os defeitos e sobre os desafios, momentos desafiadores que ela passou na última empresa, conhecer um pouco do histórico profissional. Se ela ficou só um mês na empresa, por que ela saiu daquela empresa? Por que todo o histórico profissional dela, ela ficava pouco tempo? Pergunta isso para ela, para começar a conhecer mais essa pessoa. E ali depois, você fez essa pré-seleção, você pode pedir para ela escrever um texto. Acredite, isso elimina muita gente. Você pode pedir para aquelas 10 pessoas escreverem um texto, falando para você. Escrever um texto, falando nada, né? Escrevendo para você. Por que algumas pessoas têm grandes resultados e outras pessoas não? Simplesmente respondendo essa questão. Não pode ser com uma frase, pode ser um texto, pode ser da forma que ele quiser. Escreve respondendo essa questão. Por que algumas pessoas têm grandes resultados e outras pessoas não? Você vai ver que isso diz muito sobre a forma de pensar de cada um ali. Você vai ver que vai ter pessoa que vai falar, porque algumas pessoas, acredite, eu já peguei texto, tinha esse tipo de resposta. Falando, ah, porque algumas pessoas têm mais oportunidades na vida. Algumas pessoas nasceram mais ricas. Tem gente que coloca isso no texto. Parece maluco, mas tem gente que coloca. E você está buscando pessoas que têm autorresponsabilidade no geral, na maioria das vezes. Então, você vai pegar pessoas de acordo com aquelas respostas. Outra coisa, tem gente que vai ter muito erro ortográfico. Tem gente que vai ter, por exemplo, a escrita praticamente legível, praticamente assim, papel todo amassado e te entrega ele assim. Você tem que estar pensando, qual o tipo de profissional que eu estou querendo? Se encaixa com esse perfil de resposta aqui? Ou não se encaixa com esse perfil de resposta? Eu quero uma pessoa mais ambiciosa, uma pessoa mais conservadora, uma pessoa que gosta mais de estabilidade? Quem que eu estou buscando? Para qual vaga que eu estou querendo colocar essa pessoa? E ali, depois que você recebeu esse texto, você vai dizer para aquelas pessoas, olha, legal, terminamos aqui por hoje. E aí você já tem que ter em mente quais as pessoas que passaram para a próxima fase. Você vai poder ler esses textos depois e passar para a próxima fase, por exemplo, 3, 4 pessoas, para a próxima fase de seleção. Nessa próxima fase de seleção, você pode dizer para eles, olha, vou fazer a seleção aqui e a gente vai dar um feedback para vocês. E eu quero que você ligue para a gente amanhã até, por exemplo, as 5 horas da tarde. Você pode ligar amanhã até as 5 horas da tarde, entre 1 e 5 horas da tarde. Estou dando exemplo, entre 1 e 5 horas da tarde, você tem que ligar para a gente para saber se você foi selecionado ou não. Por que eu gosto de dar tarefa para ele fazer? Para a pessoa, ou seja, para a pessoa que está buscando a vaga de emprego ligar e não eu ligar avisando. Porque se essa pessoa não tiver nem a iniciativa de ligar para saber se ela passou ou não passou naquela entrevista de emprego, provavelmente ela não vai ter a proatividade de realizar tarefas quando forem designadas tarefas para essa pessoa. Muitas pessoas acabam... Essa tarefa também para mim é uma tarefa eliminatória, porque se ela não teve a predisposição nem de ligar para avisar ou para perguntar se ela passou ou não, mesmo que eu estivesse interessado naquela pessoa, eu já tendo a tirar muitos pontos na escala se ela nem ligou para saber se passou ou não. Então, essa tarefa também é super legal e já acaba podendo eliminar muita gente. Vamos supor, você conseguiu selecionar ali três pessoas que você gostou bastante, ficou interessado nessas três pessoas, foi fazer uma entrevista mais individual com essas outras três pessoas para conhecer mais sobre elas. No outro dia seguinte, elas te ligaram, você pegou essas três... Para as que não passaram, você simplesmente fala que não passou, tudo bem? Fala assim, você não passou dessa vez, mas deixei seu nome aqui, se no momento futuro a gente precisar, tudo bem. Agora, as que passaram, você dá os parabéns, fala para ela que você passou para a próxima fase, marca já o próximo encontro, vamos supor que seja depois da manhã, 8 horas da manhã, sei lá, você marcou o próximo encontro com essas três pessoas e essas três pessoas agora, você vem para a próxima fase do exercício. Nesse segundo encontro, você pode colocar uma tarefa prática, vivencial, para a pessoa realizar, além de conhecer mais, tirar todas as dúvidas sobre aquela pessoa, perguntas interessantes também, qual o seu maior sonho, por exemplo, quais sonhos que você tem? Porque, por exemplo, se você vê uma pessoa, estou supondo, o que aconteceu já em entrevistas de trabalho aqui com a gente, a pessoa fala que tem o sonho de ser um educador físico, de atuar na área de educação física, estou dando exemplo, e eu estou buscando um vendedor, talvez então aquela pessoa vá estar buscando trabalhar comigo durante os próximos dois meses, e não é isso que eu quero, eu estou buscando treinar uma pessoa, estou buscando desenvolver uma pessoa para ela se tornar um bom profissional de vendas e ganhar cada vez mais e crescer junto com a nossa equipe, junto com a nossa empresa. Então, eu tenho que olhar isso também, qual o maior sonho daquela pessoa, se não tiver nada a ver com a empresa, você pode pensar também, talvez se o sonho estiver um pouco distante de tempo, vale a pena investir nessa pessoa? Vou dar exemplo, uma outra pessoa estava cursando engenharia, mas ela estava no primeiro período ainda, ou seja, por que não contratar ela como vendedora agora? Pode ser que daqui a cinco anos, quando ela se forma engenheira, e ela se torne uma engenheira, mas agora vale o meu investimento de tempo treinar ela e se ela se tornar uma boa vendedora, vai valer a pena se ela continuar comigo nesses próximos anos, entende? Eu tenho que fazer essa balança de percas e ganhos, o que é bom nela, o que é ruim dela, o que eu gostei, o que eu não gostei, e é interessante se você tiver alguém para acompanhar as entrevistas com você, para você poder trocar ideia após as entrevistas, o que você achou, o que você gostou naquele ali, o que você não gostou naquele ali, ter essa pessoa facilita também esse processo. Perguntar sobre sonhos, você fazer tarefas vivenciais, práticas, vamos supor que seja, para um trabalho de vendas via telefone. Trabalho de vendas via telefone, o que você pode fazer? Você pode dar o telefone para a pessoa e pedir para ela ligar. Logo, se ela ligar e você ver que ela tem ali certo jeito para fazer as ligações, consequentemente você pode falar, olha, gostei ou não gostei. Agora, se você ver que é uma pessoa que tem muita dificuldade para ligação, tem uma coisa interessante, pessoas que têm mais perfil de estabilidade, pessoas mais consistentes, mais analíticas, elas às vezes tendem a ser mais introvertidas inicialmente, mas são pessoas mais fáceis de serem treinadas no geral. Pessoas que geralmente quando você fala, conseguem entender passo 1, passo 2, passo 3. Pessoas mais expansivas, mais extrovertidas no geral, pessoas mais incisivas, que têm mais presença, no geral têm mais dificuldade de seguir regras, gostam mais de quebrar regras. Isso no geral falando. Uma coisa interessante, se você tiver condição, é fazer teste de perfil comportamental para encaixar essa pessoa. Mas mesmo que você não faça o teste, com essas perguntas você já vai conhecer muito sobre a pessoa, você pode colocar práticas vivenciais, se for um trabalho de vendas, por exemplo, você pode perguntar para ela como ela quebraria objeções de preço, como você quebraria objeções de algum outro tipo de coisa. E claro que ela vai receber treinamento depois, mas só para conhecer um pouco mais essa pessoa. E ali você seleciona, você seleciona alguém para trabalhar com você. Legal! Depois que eu selecionei essa pessoa, o que eu vou fazer? Agora no próximo vídeo, que eu vou deixar para falar um pouquinho mais, depois que você selecionou a pessoa. Se você gostou desse vídeo, deixe de curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreve aqui no canal, vamos transformar o mundo em um lugar melhor. Valeu, pessoal!